Carece, clarice, esclarecer, poder nascer e renascer, tão solene, tão... Bom, o Felipe gostava muito e eu tive essa ideia por causa do seguinte, clarece, clarice, esclarecer. E aí eu saí procurando o resto, sempre coisas que tivessem uma porção de letras iguais, sílabas iguais. Carece, clarice, esclarecer, poder nascer e renascer, tão solene, tão solar, corajoso, coração... Poder nascer e renascer, tão solene, tão solar, corajoso, coração... E sem ter ungüentos, aguentar o pregão das pragas no portão, algumas coisas são até bonitas. É, essa música eu gosto. E no surdo absurdo sucor, uma grota, uma porta, uma rota, para o contra se contrafazer, nesse quarto minguante que mingua, uma língua. Teve uma pessoa que me disse uma coisa engraçada, Puxa, você enganou a gente, a gente não podia imaginar que faltava uma língua. Assim como quem, você enganou a gente e tal. Carece, clarice, esclarecer. Carece, clarice, éclarecer.